Olá, boa tarde para vocês, agora meio-dia e 52. Depois de passar por baixas no mercado de trabalho, a construção civil volta a aquecer em São José dos Campos. O saldo do mês de agosto, divulgado pelo sindicato da categoria, é positivo, com 84 novas vagas de trabalho. Mas, de acordo com a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, esses números em breve podem voltar ao vermelho. No Jardim América, os operários tocam a obra como se fosse uma sinfonia. É o som da construção civil de volta a São José dos Campos. O condomínio residencial vai ter 104 apartamentos, distribuídos em duas torres de 12 e 14 andares. Nesta fase de fundação, 49 homens trabalham no projeto. Segundo o dono do empreendimento, mais 20 vagas serão abertas nos próximos dois meses. E até 2014, o número deverá subir para 100. Quem tiver vontade de trabalhar tem emprego, tem bastante emprego, tem bastante frente de trabalho. Inclusive, nós mesmos estamos procurando pessoas a serem contratadas, capacitadas. E treinando também parte daqueles funcionários que a gente tem aqui, que têm vontade de aprender uma função nova dentro da construção civil. Assim, de tijolo em tijolo, o setor levanta prédios e também aumenta o nível de emprego em São José dos Campos. Em agosto, o saldo ficou positivo em 84 vagas. No acumulado do ano, os canteiros de obras já abriram 663 novos postos de trabalho. Depois de seis meses desempregado, Jairo conseguiu a tão sonhada carteira assinada. Fava um pouco difícil, né? Aí eu cheguei aqui na portaria, falei com o encarregado, aí ele me deu a oportunidade. Segundo este economista, a facilidade de crédito é um dos fatores responsáveis pelo resultado. O crédito é uma constante, fazendo uma análise da conjuntura nacional, né? E isso em nenhum momento teve uma diminuição. Da mesma forma, com relação ao déficit habitacional, que é bastante grande, né? Então, é uma tendência forte de que os negócios devam continuar. Apesar do aquecimento do mercado de trabalho, a construção civil aqui em São José dos Campos ainda não conseguiu recuperar as perdas do final do ano passado. As 11 mudanças na lei de zoneamento aprovadas recentemente pela Câmara Municipal devem ajudar o setor a sair da estagnação. Mas para a ACONVAP, a associação que representa as construtoras do Vale do Paraíba, a legislação ainda é restritiva a novos empreendimentos. Uma das questões é a própria disponibilidade de terrenos, que não é tão inerente à lei. Mas a maior... a gente tem algumas restrições. Por exemplo, os nossos edifícios na cidade são limitados em 15 andares, né? Temos uma série de outras restrições pontuais da lei, né? Com a questão de contrapartidas, questões mais técnicas, né? Porém, nós precisamos de uma lei que contemple esse crescimento aí nos próximos... numa visão de 30 anos, né? Que a gente consiga fazer com que as 115 mil unidades que a cidade precisa até 2040, né? Elas passem por uma visão ampla de planejamento urbano. Neste momento, a gente está vendo uma movimentação do poder público, porém, a gente precisa que isso seja o mais rápido possível. Segundo pesquisa da Convap, a população de São José dos Campos cresce 1,6% ao ano. E para atender essa demanda, são necessários anualmente cerca de 4 mil novas unidades habitacionais. O presidente defende uma nova lei de zoneamento. Caso contrário, o nível de emprego vai ficar no vermelho outra vez. Ela certamente deve cair aí, porque esses empreendimentos que estão em andamento são frutos dessas leis, dessas adequações a leis que foram feitas em 2010 e no início desse governo. Porém, nós não estamos tendo reposição dos empreendimentos. Esses empreendimentos que estão no mercado, eles serão entregues agora em 2014, aí, 2015 no máximo, e não estão havendo novos empreendimentos. Então, a gente precisa pensar nisso, porque o emprego, ele será afetado, assim, de imediato. Tanto no nosso setor, como toda a cadeia produtiva, né? Que são os prestadores de serviços, os vendedores de material de construção, enfim, até a linha branca, né? O pessoal que vende elétrons domésticos, tudo, todo o mercado, todo o segmento, ele sente. A greve dos bancos já dura uma semana e a dos Correios, um pouco mais, quase 15 dias. Resultado, encomendas que não chegam, contas sem pagar, por falta de boleto e muita dor de cabeça. Por isso, o Procon informa algumas dicas ao consumidor para não ficar no prejuízo. Confira. Os cartazes que anunciam a paralisação ainda estão na entrada da maioria das agências bancárias da região. Quem precisa do serviço reclama. Daí fica difícil, porque não tem acesso nenhum lá dentro. Esta estudante se sente prejudicada duas vezes. Ela guarda um cartão de débito há mais de 10 dias. E com outra greve em andamento, a dos Correios, a demora pode ser ainda maior. Por enquanto, eu não consigo movimentar a minha conta. Ela está parada. A paralisação dos Correios chega a quase 15 dias. A empresa afirma que 90% dos funcionários continuam trabalhando normalmente. Segundo os sindicatos, as paralisações devem continuar por tempo indeterminado. Por isso, é preciso ficar atento, principalmente com relação aos pagamentos. A coordenadora do Procon faz um alerta. Ela explica que a greve não justifica a falta de pagamento da fatura. Com relação ao Correio, nós estamos orientando coisas que têm um prazo para entrega. Procurar o fornecedor que ele tem por obrigação fazer chegar na sua data, antes da data prevista, nas suas mãos. Com relação ao banco, pagamento de boleto, essas coisas, a gente tem orientado a não deixar vencer. E pagar ou no caixa eletrônico do próprio banco, ou nas agências, nas lotéricas, nas casas lotéricas que são autorizadas. E não deixar vencer, que a greve não é motivo para você deixar de pagar uma conta. No caso, se a pessoa nem recebeu a conta, o que deve ser feito? Tem que entrar em contato, ou pedir por e-mail, ou se for no caso de telefonia, ir numa loja autorizada, solicitar um boleto. Ou no seu e-mail, a própria loja pode emitir. É, e se você tem outras dúvidas sobre o assunto, anote aí o telefone do PROCON. Em Itaubaté, é o 123625-515. O tempo de espera na fila por um transplante de órgãos caiu em 40% em todo o país. Na região, o número de doações também é positivo. Só em Itaubaté foram seis casos esse ano, contra apenas um em 2012. É o que vocês vão ver a seguir. E eu trago também a previsão do tempo para esta sexta-feira na região. A gente volta já já, agora uma hora.